E aí, caralho, beleza? Então, eu tô olhando pra minha telinha aqui, por quê? Porque eu vim aqui pra mostrar um negócio pra vocês, tá? E agradecer aí a todo mundo. Se liga, pessoal. Você que tá começando na Twitch, não vou dizer outra plataforma, porque pra fazer stream é na Twitch, tá? YouTube é meio bugado. Você que tá começando a fazer live na Twitch, cara, não desiste, tá bom? Não desiste, porque só você se esforçar que uma hora vai. Eu vim aqui fazer esse vídeo mais pra agradecer a todo mundo e mostrar pra vocês também, cara, que se eu fui capaz, vocês também são, tá? Olha, eu tenho aqui, ó, 106 dólares aqui, bateu 100 dólares na Twitch lá. São 574 reais, claro que vai vir um desconto, eu não faço nem ideia como recebe, mas, ou seja, cada 100 reais eles fazem um pagamento pra você, beleza? Então, vamos lá. Eu consegui isso no período de praticamente um ano, tá? Eu consegui metade em seis meses e a outra metade praticamente nos outros seis meses. Mas a maior parte eu consegui foi do mês passado pra cá. Por quê? Comecei a focar, comecei a mostrar que eu tava lá, comecei a correr atrás, comecei a falar com meus amigos, a cair em cima de propaganda, divulgação. Então, assim, não adianta você querer ser streamer, cara, e você não fazer propaganda e você não tentar ajudar os outros pras pessoas também te enxergar. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Ó, de inscrições pagas, eu tive 23 dólares, 23 dólares de inscrições pagas, tá? Que meus amigos me ajudam e pessoas aleatórias também me ajudaram, tá? Pessoas que eu ajudo e também me ajudam de volta. Inscrições Prime, que é o carro-chefe por enquanto, eu tive 45 dólares. Então, assim, vale a pena você incentivar as pessoas a te dar um suporte 0800 pelo Amazon Prime, tá? Vale muito a pena, porque na quantidade você consegue chegar em algum lugar. Inscrições de presente que eu ganhei do ManoESC. Mano, obrigado, cara, mais uma vez, pela força de sempre. Essas inscrições de presente, elas são dadas aleatoriamente pras pessoas. Quem vai comprar, escolhe pra quem ela vai dar, então ela pode dar pra qualquer pessoa que esteja lá no chat. Obrigado, isso é top demais, cara. É só incentivar a galera, a galera uma hora vai acabar se ajudando, cara. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Anúncios, anúncios eu não costumava botar muito, mas rendeu nesse período todo 7 dólares de anúncios. Ou seja, eu não estava focado também, gente. Eu tenho aqui um período, ó, que eu fiquei mó tempão sem fazer nada, eu fazia muito poucas coisas. Então, assim, não fiz muita coisa. Dei mole, devia ter focado mais. Então, eu venho mostrar pra vocês, assim, porque aqui comigo é assim, cara. Lá no canal, lá da Twitch, procurem lá, RabujaTV, aqui no nosso canal, aqui. Eu sempre quando eu trago um vídeo, eu trago um vídeo sem corte. Eu trago um vídeo mostrando as coisas como elas são, cara. Ali, ó, lua, crua, realidade. Entendeu, bicho? Então, basicamente, é isso. Eu tenho 20 pontos de inscritos, eu tinha 21. Alguém não renovou ainda, provavelmente deve ser algum amigo meu. Então, ó, sem doleta pra receber. Mano, vai ter desconto, vai ter um monte de coisa. É um dinheiro que eu vou guardar pra pagar alguma conta, pagar uma internet. A gente que tá tentando crescer, viver de stream, é esse corre mesmo. A gente tem que correr atrás e tem que ficar esperando. Tem que ter paciência. Não é uma semana, não é cinco meses, não é seis meses. Meu irmão, vai muito, muito da pessoa. Tem gente aí que em um mês, dois meses já tá lá em cima. Entendeu? Mas aí você tem que ter investimento, tem que ter força de vontade. Então, pra quem não pode ter investimento, mas tem força de vontade, demora. É nosso caso aí, tá? Então, hoje eu vim trazer pra vocês isso aí, ó. Agradecimento, porque bateu 106 doleta lá. Ganhei beat pra caramba esses dias aí, ó. Ganhei 25 pontos de beats aí nesse período todo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Quem tem dúvida, tá? De como ganhar dinheiro, assim, fazendo live, essas coisas. Cara, vou ser sincero, você não vai conseguir por um bom tempo se você não se dedicar a viver disso. Mas se você se dedicar a maior parte do seu tempo, você um dia vai conseguir viver disso. Você tem que se dedicar, tem que trazer conteúdo, tem que tá lá legal pros outros, tem que tá trazendo conteúdo novo, novidade pra galera trocando ideia, várias paradas. Não adianta você chegar lá e ficar lá assim. Ah, é, ô, opa, valeu. É, não, cara, você tem que ser um apresentador, cara, tem que ser um apresentador. Então, assim, eu tento dar o meu melhor pra todo mundo que me conhece. Quem me conhece sabe aí que eu sou esse cara aqui, mano. Eu não fingo nada pra ninguém, eu não humilho, não pinho em cima de ninguém. Tô lá, ó, trilhando o meu caminho com a ajuda dos meus amigos e ajudando eles. Beleza? Tamo junto. Esse videozinho aqui é mais pra mostrar pra vocês que se vocês correrem atrás, vocês conseguem, cara. Não pode não vir um cara aí e dar um donate de 900 mil reais aí pra você. Mas você consegue com o seu trabalho e esforço correr atrás e chegar em algum lugar, tá? Agradeço demais aos meus amigos, à minha família pelo apoio, cara, que eles sempre dão. E é isso aí. Não desiste, não. Se você tiver qualquer dúvida, chega lá no canal, troca ideia comigo. Eu te ajudo também na Twitch, a gente se ajuda, vai crescendo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Quem me conhece sabe da minha história e sabe que foi difícil chegar até aqui. Tamo junto. Fui!